Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como consultar o PIS PASEP 2023 no aplicativo Caixa Trabalhador pelo Celular. Antes de começar esse vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, já se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar dentro da Apple Store ou se você estiver usando Android, você pode acessar a Play Store também para fazer esse mesmo passo a passo que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo, então você digita aqui Caixa Trabalhador, que é o aplicativo oficial da Caixa, que possibilita que a gente faça essas consultas. Você vai clicar na opção Obter ou Baixar, ou fazer download do aplicativo. Aqui no meu caso é essa setinha com a nuvenzinha para baixo, já cliquei ali. Esse aplicativo, pessoal, ele tem essa classificação aqui de 4.4, tá bom? E aqui mais para baixo também vamos ter algumas informações. Por exemplo, tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo. Ah, e como que faz para eu consultar, tá? As informações do meu PISPAS app aí e acompanhar? Olha, vamos acessar o aplicativo. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Lembrando que ele já está disponível ali na área de trabalho também, tá? E aqui você tem algumas opções aqui, opções de ajuda, né, no caso. E aí você vai clicar em acessar para ter, para fazer o seu primeiro acesso aí, para fazer o seu login, tá bom? Se você não tiver uma conta, você vai clicar nessa opção Cadastrar-se, tá bom? E através dessa opção Cadastrar-se, você vai fazer um processo de cadastro, vai preencher CPF, vai preencher também e-mail, e aí você vai seguir por algumas etapas aqui fazendo o seu cadastro, tá? É importante preencher aí certinho. Lembrando também que tem outros vídeos aqui no canal que eu explico como fazer esse cadastro. Para você consultar, a gente vai preencher algumas informações aqui, eu vou colocar o CPF e na sequência preencher a senha e acessar o aplicativo e já mostrar para vocês, tá bom? Só, eu acabei de preencher as informações ali que são necessárias, tá? E aqui você está na primeira telinha aqui, ó, você tem essa opção de consultas, tá? Se você clicar nessa opção de consultas ali embaixo, ó, você tem vários menuzinhos ali, ó, meu, NIS, informações, INSS. Se você clicar nessa primeira opção, ele já vai jogar vocês para a tela de consulta, onde vocês vão conseguir consultar, tá? Então, você pode expandir aqui também a bônus salarial, clicando nessa opção. Aqui ele está mostrando para a gente, ó, que não tem informações, tá? Porque não deu entrada, né? Não solicitou, não tem parcela em aberto aí para a gente. E aqui mais para baixo, você também tem, por exemplo, ali, ó, meu NIS, onde ele vai te dar as informações do seu NIS, tá? E você pode consultar as informações também por aqui, ó, através desse calendário, você pode ver a data em que você vai estar recebendo. E aí, você pode voltar naquela outra telinha, né, quando estiver próximo ali o recebimento, ele vai mostrar para vocês aqui a informação aí de quanto que vocês vão receber, tá bom? Aqui você pode ver INSS aqui também, e aí você tem algumas informações aqui, ó, benefícios de até um salário mínimo, benefícios acima de um salário mínimo. Você pode acessar essas informações aí, caso vocês queiram também, tá bom? Clicando aqui para expandir ao lado, você também tem esse menu com algumas informações aí, e você pode sair do aplicativo clicando nessa opção sair, beleza? Esse é o processo aí, pessoal, para vocês estarem consultando o seu PIS PASEP aí 2023. Tamo junto, valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.